Olá, eu sou o Dr. Carlos Alexandre Ayubi, diretor clínico do Centro de Criogenia Brasil, e vamos falar sobre células-tronco. As células-tronco, hoje, são a melhor arma para o tratamento da atual medicina regenerativa. A medicina regenerativa é aquela que utiliza fatores de dentro do nosso próprio corpo para recuperar órgãos e tecidos lesados. E a principal arma para isto são células-tronco. As células-tronco começaram a ser utilizadas na década de 60, com os transplantes de medula. E estudando as células-tronco da medula, descobriu-se uma segunda célula-tronco chamada mesenquimal, que é hoje a célula mais importante, porque ela é responsável pela terapia de todos os outros tecidos que não as células do sangue. As células-tronco do sangue, chamadas hematopoéticas, são responsáveis pela regeneração de 80 tipos de doenças do sangue. As células-tronco mesenquimais, elas atuam tanto em doenças autoimunes, como em doenças degenerativas, de mais de 400 tipos de doenças. Doenças que não têm cura, doenças que a medicina atual não consegue atuar. Existem várias fontes de células-tronco. As células-tronco basicamente têm que ser jovens. Por isso, a melhor fonte de células-tronco que nós temos é o cordão umbilical. O cordão umbilical, na hora do parto, quando a criança nasce, ele me dá a célula-tronco hematopoética, que eu retiro do sangue do cordão umbilical, e me dá a célula-tronco mesenquimal, que eu retiro do tecido do cordão umbilical. Essas células, quando encaminhadas ao nosso centro de criopreservação, elas são processadas e guardadas para poder serem utilizadas, não só pelo doador, como por toda a família, por tempo indeterminado. Isto é feito através de uma ciência chamada criogenia. A criogenia é a ciência que conserva células e tecidos vivos através do frio. Nosso banco guarda essas células para eventuais problemas futuros, não só para a criança, como para toda a família. As células-tronco retiradas do sangue do cordão umbilical, elas se prestam a tratamentos de pelo menos 80 tipos de doenças do sangue. Doenças essas importantes, tipo leucemias, linfomas, anemias malignas, como anemias falciformes e etc. Essas células começaram a ser usadas desde a década de 60 e até hoje curam milhares de pessoas que dependem desse tipo de tratamento. As células-tronco mesenquimais foram descobertas há muito pouco tempo, 25 anos. Portanto, estão ainda em testes experimentais, porém com resultados excelentes para doenças autoimunes, como artritis, diabetes, Crohn, lupus, doenças neurológicas, tipo Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, autismo, doenças pulmonares, como enfisema, doenças do fígado, como hepatite C, cirrose, insuficiência renal, artroses, parafechamentos de fraturas, lesões medulares, enfim, muitas doenças que hoje não têm tratamento e que vão se beneficiar com o que nós chamamos de terapia celular, que é a utilização das células-tronco para o tratamento dessas doenças. Para maiores informações sobre este empolgante e novo assunto, por favor, entre em contato conosco através de nosso site ou através de nossas redes sociais. E fiquem ligados que teremos mais novidades nos nossos próximos encontros.